A gente viajou pra lá e eu falei, vou abrir o curso de Nova York. Eu abri às 5 da manhã, aí fui digitar um story falando, está aberto, né? E a Malu falando, olha quanto vendeu. Demorei uns 2 minutos pra isso. Eu queria vender 700 vagas. Quando eu atualizei o carrinho com 2 minutos, já tinha vendido umas 850. Só que depois que você fecha, quem tá no checkout, você consegue comprar ainda. Então, quando eu fui atualizar, tinha vendido 1.400, né? Vamos falar disso, cara, porque eu acho que o mundo do marketing digital, ele libertou muita gente. Que sobre construir equipe. Só que tem gente que ainda não conseguiu entrar nesse eixo, né? Eu vejo que lá nas mentorias que eu dou no Gestão 4.0, parecem muitos influenciadores e a maior dificuldade é eu não sei delegar. Já tô, já ganhei 50 milhões e eu não tenho time, não sei o que eu faço e etc. Que problema, né? Que é um problema incrível. Ganhei 50 milhões e estou preso no trabalho. Esse caso foi espetacular. Esse rapaz tem uma história muito bacana. Tá aprendendo. Tá aprendendo a delegar. Mas eu acho que quem não faz isso vive um pouco uma prisão, né? Porque eu vivo essa prisão aqui. Eu e a Bruna. A Bruna me ajuda pra caramba. Mas eu ainda tenho uma rotina. Todo domingo eu preciso sentar, organizar, produzir texto, agendar as coisas. Ao longo da semana eu não faço absolutamente nada, nem olho o número. Eu sou totalmente cego, eu prefiro nem ver. Meu prazer é produzir... Meu prazer é a conversa, né? Mas eu vejo que você teve uma estratégia muito legal. Você pegou um aluno seu... Foi. Pra se tornar seu primeiro funcionário e isso eu imagino que tenha mudado sua vida, né? Não, mudou pra caramba a dinâmica do curso. E novamente, eu fui forçado a fazer isso. Porque depois dessa turma 7 que vendeu em 40 minutos, aí veio a turma 8 que vendeu em 3. Caramba. Que foi muito rápido, foi uma loucura. Eu acho que foi nessa época que a gente teve o Mastermind e acho que você contou, não foi essa? Eu contei, eu contei. Que foi questão de minutos, assim. Tinha passado um tempo já dessa turma, mas ela ficou muito famosa, né? Essa foi emblemática. Pessoal até criou, assim, um... Tipo uma irmandade, assim, nas turmas que chamavam de... Se chamam até hoje. De Velozes e Furiosos. Caramba. Porque foi muito rápido mesmo. Todo mundo que participou do lançamento. Isso. Acabou em 3 minutos, foi um negócio muito doido. E por que acabou tão rápido assim? Eu tinha tido um problema nas costas de Andy Disco. Eu lembro. E eu fiquei sem andar durante uns 2 meses. E eu falei, poxa, eu quero me dedicar inteiramente à minha saúde. Eu parei de fazer as turmas. Não precisava, já tinha muito mais dinheiro do que eu sequer imaginei que teria um dia. E falei, só vou voltar a fazer quando eu estiver melhor, quando eu estiver andando normal. E isso demorou uns 6 meses. Então, gerou uma certa demanda reprimida. E eu fazendo conteúdo no Instagram, enquanto isso normalmente... Ah, você não parou de produzir conteúdo. Porque é muito fácil produzir conteúdo para mim, assim. É muito orgânico, eu gosto. Só que eu não vendi nada durante esses 6 meses. Foram 6 meses abastecendo a audiência, falando que um dia o curso ia voltar, sem marcar uma data. E depois, finalmente, eu marquei a data. O pessoal foi ficando ansioso. E eu estava nos Estados Unidos com a Malu. A gente viajou para lá e eu falei, vou abrir o curso de Nova York. Já tinha feito isso em uma turma anterior e fizemos novamente. Aí, acordei 5 da manhã, que virou uma tradição para abrir o curso nesse horário. Por exemplo, o Tiago também hoje abre nesse horário, porque ele começou a acordar às 5. Depois que eu falei, eu acordo às 5, abro o curso nesse horário, porque é o horário que eu acordo. Até parei de acordar às 5. Eu acordava às 5 porque eu não tinha muita escolha. Eu era militar na época. Quando eu passei a ter escolha, eu falei, não preciso mais desse negócio aqui. Mas a abertura de curso ficou nesse horário. E eu abri às 5 da manhã. Aí, fui digitar um story falando, está aberto. E a Malu falando, olha quanto vendeu. Eu falei, calma, olha quanto vendeu. Tem um minuto que eu abri. Deixa eu postar meu story. Olha o quanto vendeu. Eu falei, meu Deus, deixa eu postar o story aqui tranquilo. Aí, foi lá, postei o story. Demorei uns dois minutos para isso. Eu queria vender 700 vagas. Porque eu tinha feito uma turma para 600 alunos e tinha dado conta. Falei, então acho que eu posso aumentar 100 vagas, aumentar um pouquinho. Quando eu atualizei o carrinho com dois minutos, já tinha vendido umas 850. Aí, eu falei para ela, fechou, vou ter que fechar. Já vendeu mais do que eu queria. Ela falou, fecha, fecha rápido, fecha correndo. Aí, fui e fechei. Só que depois que você fecha, quem está no checkout consegue comprar ainda. Então, quando eu fui atualizar, tinha vendido 1.400 vagas. Uau! O dobro do que você queria. O dobro. Ou seja, não ia ter a menor condição de você conseguir dar suporte. E aí, minha gerente do Hotmart falando assim, você tem que fazer recuperação de boleto, que tem muito boleto. Eu falei, deixa vencer os boletos. Não quero nem olhar para isso. Não quero. Ela está muito além do que eu queria. Ela falou, como assim você não quer? Aí, eu falei lá no story, ó, vencer o boleto, ninguém vai mandar e-mail não, viu? Então, se você não pagar, você está fora do curso. E foi uma das maiores conversões de boleto. Caraca! Minha conversão de boleto é muito boa, porque eu falo, eu não quero um aluno irresponsável, porque eu não quero nem pagar um boleto no prazo, né? É isso aí. E converteu super bem, fiquei com a turma gigantesca. Dei conta do suporte, mas aí virou um trabalho que eu já perdi um pouco do prazer. Eu tive que fazer acupuntura na mão. De tanto que você digitava. De tanto digitado. Eu falei, poxa, é muito bom intelectualmente, mas está me forçando demais na parte física. Eu acabei de ficar doente das costas, não posso ficar o dia todo no celular. E aí decidi contratar gente. Você, na minha opinião, é um dos influenciadores digitais que mais se preocupa com a qualidade, com pós-venda. E você se dedicou anos a isso, né? A ir lá pessoalmente responder a dúvida das pessoas. O quanto você acha que isso é um dos grandes diferenciais do seu produto? Eu não sei se foi essa questão de responder a dúvida pessoalmente, mas eu me preocupava em fazer a pessoa entender. Ser muito didático desde a aula até a parte da resposta. E hoje continua sendo exatamente a mesma preocupação, porque eu só contrato para o meu time, para lidar com os alunos, gente que já fez o curso. Isso é demais. Porque esses caras sabem como funciona, eles têm a cabeça parecida com a minha. Que têm esse conhecimento de mercado e que são muito pacientes. Eu brinco que o cara tem que ser um misto de um Lorde Inglês com um monge budista e um desses caras de Wall Street. Tem que ser uma combinação dos três. Porque é mais ou menos como eu sou. Eu tenho muita paciência na hora de responder. Não tem dúvida idiota, na minha opinião. E eu acho que isso é muito importante. Porque quando você tem essa genuína preocupação de que o aluno tem que aprender no final, de que o trabalho com o seu curso não termina quando você vende. Não é assim, vendeu. Estou liberto agora, daqui a dois meses tem outra turma. Acabou de começar. Minha preocupação é o lançamento. Não, eu nunca me cansei para vender o curso no lançamento. Eu não fazia evento de lançamento. Então, o meu trabalho era realmente dar o curso e só chegava no final. Quando acabava o curso, eu via. Acabou. Cadê a satisfação do pessoal? Está ótimo. A gente passou a medir a NPS nas últimas duas turmas. Legal. Foi 98 e 96. Uau. Eu não gostei isso para o Nigra e ele falou, cara... Para quem não sabe, a NPS é um dos indicadores. É uma das técnicas da gente medir a qualidade. E está na zona de excelência quase nota 100, que é impecável. O nota do Nubank, se eu não me engano, é 92. Acho que a última medição foi isso. Para você ver, cara, está incrível. E as reclamações no último, tem alguns conteúdos atualizados. Então, eu vou atualizar. Próxima turma agora, tudo atualizado. E você regravou o curso tem menos de um ano, né? Eu fiquei seis meses regravando o curso. Porque eu falei, eu quero fazer esse negócio muito bom. Eu quase que não postei mais em rede social durante um tempo. Fiquei bem sumido. Do YouTube eu sumi. Eu saí do YouTube para focar só na regravação do curso. Então, nesses seis meses, eu peguei o final de 2019 até mais ou menos mais de 2020. Então, as partes mais novas do curso completaram um ano agora. Mas mudou muito em um ano. Porque o dólar, em janeiro do ano passado, era R$4,00. O Bitcoin era R$30.000, pô. Não tem como, né? Não tem mudado. É, mudou demais. E por mais que os princípios, que o entendimento da economia não mude assim, as pessoas, elas veem, poxa, teu curso está R$3.000. Eu quero um negócio muito atualizado. Elas estão certas, né? Lógico. E aí